Olá meu irmão, minha irmã, hoje dia 25 de novembro, sexta-feira, chegamos no nosso final de semana E aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, que alegria estarmos juntos Eu falo que a minha vontade era poder conhecer cada um de vocês que nos assiste, que está ligado aqui a essa obra Eu como capelão hospitalar, eu tenho uma missão muito grande junto ao Hospital de Amor O nosso programa, esse programa que é, tem todo um, é voltado para esta realidade Falar da fé, falar de Deus, falar da esperança, cuidar da alma No mês passado, no dia de São Lucas, muitas pessoas até mandaram mensagem Olha padre, parabéns pelo seu dia, porque o senhor é um médico da alma E é verdade, todo padre é um médico da alma Então aqui a gente está cuidando sim da alma, porque nós não temos somente o corpo Nós temos corpo e nós temos a nossa alma Então vamos cuidar da nossa alma, vamos dar atenção a ela E a gente cuida do corpo talvez tão bem, fazemos dietas, exercícios físicos E cuidamos às vezes até da estética Queremos estar bem com o corpo E às vezes a gente está com o corpo tão bonito Mas a alma está, como diz o ditado Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento Então não podemos ficar com a nossa alma bolorenta não A nossa alma precisa também estar bela E isso nós estamos aqui cuidando através deste programa Muitas pessoas falam, nossa padre, você está me ensinando E é isso que eu quero Eu quero poder te ensinar E te ajudar a viver a palavra Não quero te ensinar para você ter conhecimento bíblico Não, no entanto o nosso programa ele nem fica muito voltado para teologia Mas eu quero que esse programa seja para você um ensinamento na prática E eu poder ouvir e pensar Hoje, como eu posso viver essa palavra? Hoje, como eu posso dar um passinho a mais no meu cuidado da alma? Então vamos lá O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33 Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos Logo sabeis que o verão está perto Vós também Quando vides acontecer essas coisas Ficais sabendo que o reino de Deus está perto Em verdade eu vos digo Tudo isso vai acontecer Antes que passe esta geração O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não hão de passar Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A palavra de hoje Ela continua Neste foco Que o tempo litúrgico Nos convida a pensar Que é o tempo Da finitude Da parousia Do reino de Deus Que está perto E é interessante porque ele fala assim Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos Sabes que o verão está perto Olha, nós temos aí um conhecimento Da biologia, da ecologia Mais propriamente disso Sem mesmo sermos agrônomos Conseguimos aí ter este conhecimento Agora é interessante Porque o broto Ele representa a vida O brotinho ali Você pega aquela planta Que de repente Parece que estava morrendo Nasce um brotinho Você fala Que bom Ela está viva Ela não morreu não Deu um brotinho Tive uma orquídea Que caiu todas as folhas Vixe, agora acabou De repente veio um brotinho E aí vem a alegria Está vivo Então por quê? Mostra o quê? Mostra a esperança Mostra a esperança Que a palavra quer colocar para nós Então tá Vós também Quando virdes acontecer essas coisas Ficai sabendo que o reino de Deus Está perto Este brotinho É este reino de Deus Que está perto É esta realidade Onde tudo não está perdido Não Não vai acontecer o fim de tudo A destruição de tudo Não Mas é um Deus Que se aproxima E eu fico muito pensando Também nessa realidade Onde Eu gosto muito de pensar Nesse reino de Deus Que está perto De nós No sentido de um Deus Que se faz perto E às vezes Ali a gente está vivendo Uma situação Tão grande De desesperança E parece que Nasce um brotinho E aí aquele brotinho Já nos dá esperança De lutar E a gente precisa Olhar para esse brotinho Como a mão de Deus Como esse Deus Que está perto Como esse Deus Que está cuidando Você percebe O quanto Que às vezes A gente precisa Dar significado Para esta Este bem Que vem Às vezes Até sem ser esperado Em alguns momentos Em alguns casos Até foi essa semana Visitando um paciente E eu tinha Estava visitando um paciente Que eu já tinha visitado E ele tinha sido Paliativado Onde não tinha Um tratamento De cura Um jovem 28 anos E quando eu visitei ele Conversamos bastante Sobre isso Embora Com muita fé Ele falava Padre Eu vou confiar em Deus E aí passado 15, 20, 30 dias Eu fui visitar Era o mesmo quarto Mas era um paciente Do lado E era um senhor E ele também Tinha sido Paliativado E ali Lógico Com aquela tristeza Muito grande Eu falei Meu irmão Você está vivo Você está aqui Você A cada dia Abra os olhos Fala Senhor Eu estou em tuas mãos Eu não sei Do meu amanhã Mas eu confio No teu poder Eu confio Na tua graça Seja feita A tua vontade Mas Viva A tua vida Não entregue A tua vida Não desanime Da tua vida E foi tão bonito Que eu falei Olha Eu já vi tanta coisa Aqui dentro desse hospital Eu já vi tanta gente Que o quadro clínico Estava indo para um lado De repente Muda tudo E ali o paciente Que estava do lado Ele disse Padre Foi o que aconteceu Comigo E o senhor Me disse a mesma coisa Aí ele foi contar Que ele Tinha sido Paliativado Mas aí começou A fazer um tratamento Paliativo Deu uma melhora E ali O médico Então tirou ele Do paliativo Já jogou ele Para um tratamento De cura E que ele estava ali Caminhando E sendo curado Então De um Brotinho Brotou ali Toda a esperança E ali Ele Ele falou assim Ele mesmo Evangelizando O paciente Do lado Ele falou assim Entenda uma coisa O médico Ele dá A palavra dele Mas a última Palavra é de Deus E eu falei Amém É tão bonito Quando eu vejo Um paciente Dando força Para outro paciente E aquele paciente Que estava mais Tristinho Ele Se animou Novamente Ele Conseguiu ali Ter um fio De esperança Então Então E ao mesmo tempo Eu quero que você Entenda que esse Brotinho Este bem Que vem Essa graça Que vem Está mostrando o que? Que Deus Está perto De você Que Deus Está perto De você E o quão O quanto Seria diferente Para muitas Pessoas Se elas Conseguissem Enxergar Este Deus Que está Perto Dela A esperança Não ia morrer A força Não ia morrer O ânimo Não ia morrer A coragem Não ia morrer Porque ela Sente Ela sabe Que Deus Está perto Dela Então Que você Possa sim Ter essa Certeza Que esse Brotinho Que nasce Que mostra Que o verão Está chegando E isso é um Conhecimento Ali Da agronomia Mas que Traduzindo em Palavras Da Bíblia Nós conseguimos Entender Que Alguns Brotinhos De Vida Que nasce Que é Apresentado Para nós Como algo Bom Está mostrando Deus está Próximo De você Deus não Deixa de cuidar De você Deus Ele está Ao seu lado Então que essa Palavra te Fortaleça Nas tuas Lutas E te Encoraje Te Encoraje Sim A buscar Este Deus Viver Com este Deus A cada Dia Então vamos Rezar Juntos Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha A nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tenha Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Que o Deus Todo Poderoso Te Abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém Amém